É isso aí galera, olha só o milharal, sargento, olha a padronização de planta, vou mostrar para vocês, olha só, milho de 2,20 e 2,5 de altura. Olha só, é isso aí galera, temos aqui na nossa lavoura de milho, a variedade de capitão e a gente consegue observar um padrão de sanidade foliar, folhas verdes escuras, sem nem uma falta digamos de nitrogênio, de potássio, a gente vê desde as folhas baixas, do baixo pé até as folhas mais altas, uma sanidade foliar, né? Outra coisa, bastante, lembrando que a recém está saindo pendão, algumas nem saiu ainda e as que estão saindo pendão sempre com duas espigas, sempre padrão de duas espigas, né? E outra coisa que é bem importante para o pessoal que faz silagem, olha só o padrão de plantas, olha, tu entra no meio das linhas, olha, olha a altura das plantas, olha só, é um padrão muito bom, aqui a gente vê já um milho mais desenvolvido, olha, aqui a gente vê um milho mais desenvolvido, olha, tudo com um padrão de duas espigas por plantas, olha só a coisa mais linda, esse que é a variedade então capitão da produção, uma variedade rústica, uma variedade que se a gente analisar, ótima tanto para a produção de grãos, quanto para a produção de silagem, olha só a minha altura, olha só o padrão das plantas, olha, tudo com alto desenvolvimento, né? Lembrando galera que isso são milho safrinha, milho na resteva do fumo, olha só, e a gente não vê plantas danificadas, nem tombamento, a gente que está passando por um período de bastante vento aqui na região e mesmo assim a gente não vê plantas tombadas, olha só galera, temos aqui na área de milho da produção, do Sniper, olha, que é o milho precoce e se a gente olhar é precoce só no nome, porque olha só o padrão de planta, olha só a minha mão, olha, estou em pé, olha só a minha mão, milho de 2 metros e 20 a 2 metros e meio de altura, olha só a coisa linda, alta produtividade no milho da produção do Sniper, olha só, que beleza, graças a Deus, sanidade foliar, colocando duas espigas por planta, isso que é muito importante, duas espigas bem formadas para uma alta produtividade, né? O milho recém saindo do pendão, então, peço que ainda não saíram as espigas, mas os que saíram todos ambos com duas espigas, isso é importante para ter uma alta produtividade, verdade, né?